Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso entendimento em relação àquele recurso do GreasyPencil. Nós vamos inicialmente apagar o cubo que está na área e vamos entrar adicionando um objeto GreasyPencil, o Blank. E Blank é esse objeto aqui, é como se nós estivéssemos fazendo os nossos desenhos e agregando os desenhos a esse objeto que aqui está, esse objeto vazio. Entrando no modo 2D Animation, aqui a área onde nós podemos traçar as ferramentas, nós vamos utilizar o nosso Overlay aqui, selecionando essas duas opções que estão constantes aqui nessa condição Draw, GreasyPencil. Vamos com o Fade 3D Objects colocá-lo no valor 1 e o Fade Layers no valor 1, damos mais intensidade à área de trabalho. E vamos acionar as ferramentas para fazer um desenho bem simples aqui, vou criar um símbolo e vou utilizar aqui o marcador como objeto de desenho. Vou só aumentar um pouquinho esse raio aqui para 115 e com o círculo selecionado eu vou pressionar o botão esquerdo do mouse e vou criar um círculo, tendo como base o marcador. Eu posso agora clicar o enter ou botão do meio e eu tenho aqui a opção de fixar o círculo que eu desenhei. Mas eu posso também usar agora dessa vez o bloco e no bloco eu posso utilizar a ferramenta de círculo, pressionar o botão esquerdo, soltar, clicar o enter ou botão do meio para fixar e novamente clicar, soltar o botão do meio ou o enter para fixar. Para darmos aqui a boca do nosso boneco, nós vamos usar aqui o recurso de desenho curvo. Curvo, pressionamos o botão esquerdo, puxamos, largamos e aqui nós vamos pegar essa setinha azul e nesses pontinhos aqui nós vamos fazer mais ou menos como é que nós queremos a boca do nosso boneco. Feito aqui o procedimento, nós vamos clicar com o botão do meio e o enter temos um desenho. Para fazermos o olho do boneco nós vamos então utilizar aqui um círculo, só que vamos dar uma força maior aqui no strength, vou deixá-lo em um. E veja que eu consigo fazer um olhinho mais forte aqui, enter, em relação ao traçado anterior, enter. Temos aqui o nosso boneco, que é o boneco onde nós vamos experimentar aqui alguns recursos correspondentes às ferramentas do Sculpt. Então, estamos aqui no Sculpt Mod, temos a ferramenta primeira aqui que é o Smooth de suavização e para nós ampliarmos a intensidade do Smooth nós precisamos utilizar a tecla F que vai permitir acionar o recurso quando nós movimentamos o mouse para cima ou para baixo, a gente tem como aumentar ou diminuir esse raio. Clicando com o botão esquerdo a gente fixa e aqui com a ferramenta acionada nós podemos pressionar o botão esquerdo do mouse e clicarmos para fazer as alterações suaves aqui na área traçada. Podemos também utilizar a ferramenta Sickness, que é a ferramenta que vai afinar as linhas traçadas. Clicando nela, veja que o cursor volta ao normal, precisamos novamente acionar a tecla F de faca empurrar o mouse para cima ou para baixo para poder aumentar a área e nós vamos aqui, ó aumentar essas bordas. Ela pode engrossar as linhas onde a ferramenta encostar. Outra ferramenta que nós temos é a Strength, é que dá força. Essa Strength, o que ela vai fazer é simples. A gente pode usar a tecla F, arrastar o mouse para cima ou para baixo, pressionar e aqui a gente pode passar sobre a linha e repare que a gente dá mais força na cor da linha. Outra ferramenta que nós temos é a randomização. Usando a tecla F, vamos empurrar para baixo o mouse, fixar e aqui a gente pode encostar no traçado. Ele randomiza aquele traçado que nós fizemos junto ao objeto. Outra também que nós temos é a Grab, é aquela que puxa. Então nós simplesmente podemos chegar aqui, selecioná-la, tecla F e podemos aqui, por exemplo, puxar algumas partes dos traçados que nós usamos aqui na nossa área. Outra ferramenta que nós temos também é a ferramenta Push, que é a ferramenta de empurrar. Então nós podemos aqui usar a tecla F para aumentar, puxar o mouse para baixo, clicar com o botão esquerdo para definir o diâmetro. E aqui nós podemos agora, encostar e empurrar a linha para onde a gente desejar aqui. A ferramenta espiral, nós podemos selecioná-la, clicar a tecla F de faca, empurrar o mouse para baixo para aumentar o diâmetro. E aqui a gente pode agora, no momento que a gente encosta, criar um efeito espiral aqui na área em que nós estamos passando o mouse. E aqui nós temos a ferramenta Pink, é como se fosse sugar. Então o que é que acontece? Nós tivermos um desenho aqui e nós utilizarmos a tecla F para aumentarmos o diâmetro, puxando para baixo. Nós podemos agora utilizar a ferramenta e ela vai sugar, vamos aumentar aqui e dar mais força com a tecla F. E a gente consegue, como se estivesse tirando o ar de dentro. Então a gente, com esses recursos Draw, a gente consegue fazer alguns efeitos bem legais. Lembrando a vocês que todo o processo de desenho de traços, ele fica limitado aqui ao raio de ação do desenho, que é a grossura do traço. E ao Strength, que é a força com que esses traços irão ser passados. A nossa ferramenta de seleção, nós podemos simplesmente, com esse desenho traçado, voltarmos para a nossa área Layout. E veja que aquele desenho que nós trabalhamos lá na área, ele está aqui na nossa área 3D. É um desenho que nós fizemos baseado nesse objeto, o Luiz Pencil Blank. Ah, Luciano, e agora o que é que eu preciso fazer para transformar esse objeto em um objeto de curvas, polígonos? É simples, eu posso entrar no modo Edit Mode, selecioná-lo, com ele selecionado, eu vou voltar para o modo Object. E aqui no modo Object, eu vou selecionar essa opção Convert Tool, para BZE, para PET, que é caminho, ou para polígono, curvas de polígono. Então, se eu clicar aqui em polígono e curve, veja que eu criei aqui, as curvas referentes àquele traçado que eu fiz. E aqui agora, eu simplesmente posso usar o transformador, clicando em Move, entrar no modo Edit Mode, usar o transformador, trazer o objeto para cá, que é o nosso objeto traçado no Luiz Pencil, vamos dar um X para apagá-lo, vou deletar os pontos, e ficamos aqui com aquele polígono que nós convertemos através daquele traço. Se voltarmos para o modo Object Mode, o polígono vai estar aqui, nós vamos ter que selecioná-lo com o botão esquerdo do mouse, e com ele selecionado, nós vamos agora, simplesmente transformar esse objeto, convertendo para um objeto que pode ser objeto de curva, ou pode ser um objeto do tipo Mesh Malha. Veja que eu já converti o objeto, e com esse objeto convertido, eu posso utilizá-lo aqui como se fosse objeto de mouse. Posso dar o S de escala, e posso entrar no modo, por exemplo, Edit Mode, veja que todos os pontos dele agora representam a malha do objeto, vou clicar na tecla A para selecionar todas as vértices, e aqui eu posso usar a tecla Edit Extrude, Y, para poder fazer um movimento, e vocês vão ver que eu tenho uma forma aqui tridimensional baseada naquele desenho que eu fiz lá em 2D. Voltando ao Object Mode, está aqui uma forma, nós podemos aplicar para alguma coisa aí junto aos nossos projetos. Espero que vocês tenham entendido, e aproveitem bem os recursos aqui orientados. Até o próximo tutorial.